Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Gente, vou fazer um videozinho hoje de flor de maio. Quem me segue há bastante tempo sabe que no Rio eu tinha flores de mais de 20 anos. E quando eu vim pra cá, tive que deixar tudo, né, gente? Aí, olha só. Eu comprei essa flor de maio tem dois dias e eu tenho aquela lá em cima, ó, desde que eu vi... Nossa, ficou escuro. Deixa eu ver com flecha. Peraí, gente. Eu vou descer ela. Peraí. Pronto, gente. Desci ela. Eu tenho essa desde que eu vim pra cá. Quando eu comprei, eu mostrei pra vocês. Fiz o replante. Ela já deu muitas flores. Como ela fica lá em cima, eu me esqueço de... mostrar pra vocês. Mas, mesmo assim, eu já tô vendo mais flores aqui. Gente, eu tenho visto muito, muito, muito falando sobre flor de maio, que elas caem, que... Gente, deixa eu falar uma coisa. Flor de maio é uma planta que não gosta de muita água. Essa daqui, gente, ela fica ali em cima. Às vezes, eu fico... Esqueço que ela existe, gente. Difícil de falar isso, mas é verdade. Eu só molho essa planta, gente, a cada dez dias. Só a cada dez dias. Por quê? É um lugar frio, tem muito vento, só que lá em cima, onde ela fica, ó, lá em cima... Agora, ficou claro, que estranho. Lá em cima, onde ela fica, não bate muito vento, porque é acima da janela. Então, ela fica lá, gente. A cada dez dias, eu molho. Eu ponho o dedo, ó. Tá úmida ainda. Veio terrinha, mas eu senti que ela tá úmida ainda. E, gente, é branca, tá? Vocês sabem por que eu fiz o replante e mostrei. Eu comprei essa, gente. Tá carregada de botões, ó. Comprei essa. Gente, esses botões não vão vingar. Ó. Eles estão murchos. E eu vou falar pra vocês por quê. Deixa eu tirar ela dali, peraí. Eu comprei outro vaso. Eu não achei igual aquele, ó, que eu queria fazer vasos iguais. Mas esse é verdinho também. É maior, mas não faz mal. Gente, eu comprei essa planta tem, acho que, três ou dois dias. Gente, ela tá encharcada. Encharcada. O substrato tá encharcado. Nem fiz o replante ainda. Super encharcado. Olha quanta coisa que... Não sei se essa aqui vai... Olha aqui, ó. Aqui, eu contei, tem dez botões pra dar. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Dez botões. Nada disso. Quase nada. Olha aqui, ó. Tudo murcho. Vai botar. Por quê? Ela tá com excesso de água, gente. Planta não gosta de excesso de água. O que que eu vou fazer aqui? Eu agora vou replantar. Em que que eu replanto, gente? Só homo de minhoca. Mais nada. Eu ponho o TNT no fundo, ponho um pouquinho de carvão, que é muito importante ter carvão. E humo de minhoca. Mais nada. E, gente, esquece. Esquece de molhar. Dez dias. Se tiver muito calor, gente, aquele calorão, aí você molha uma vez por semana. Mas, gente, se não, se tiver fresco, se o tempo tiver agradável, o lugar onde você mora dentro de casa é agradável. Gente, melhor solução, dedinho no substrato. Então, ó, essa daqui, os botões não vão vingar. Certeza absoluta. Eu comprei por três reais. Por isso que eu comprei, que eu queria muito uma dessa cor. Esse aqui, talvez vingue, ó. Esse, alguns. Porque eu já parei de molhar, mas os que estão maiores, ó, estão, ó, murchos. Ó, olha aqui. Então, murchos, alguns pode ser que vingue, porque tá comigo, eu não vou molhar. Nem tão cedo. Olha aqui a quantidade de botões, gente, que caiu. É, aí a pessoa vai falar, ai, mas tá caindo os botões. Deixa cair, gente. Ela, se ela não der esse ano, ela dá ano que vem. O importante é você ter uma planta saudável. Tá, gente? Eu planto, então, retificando carvão e humo de minhoca. Mais nada. Lá no Rio, eu fazia uma outra mistura, porque lá era muito calor. Lá é muito quente. Então, eu fazia um outro substrato. Agora, aqui, humo de minhoca e carvão somente. E só molho a cada dez dias. E se eu sentir que vai tá muito frio, vou deixar até mais. Flor de maio, gente, não gosta de ser encharcada. Pra quem não lembra, flor de maio é uma suculenta, gente. Tá? Flor de maio é uma suculenta, portanto, suculenta não é muito chegada à água, né? Então, é isso, gente. Queria mostrar pra vocês essa belezinha. Eu vejo muito vídeo aí falando que elas caem, os pedaços, essas coisas. É simplesmente, gente, por excesso de água, tá? Excesso de água é péssimo pra flor de maio. Então, é isso, gente. Queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho da minha experiência. Cada um cuida do jeito que é. Não tô falando pra ninguém fazer, tá, gente? Eu tô falando do meu cultivo. E que sempre, durante muitos, muitos anos, deu certo. Eu sempre tive flores de maio que de 20, de 15 anos e assim. Desse jeito. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.